Olá pessoal, vocês que estão ligados aí no canal do Silvio Matilva, olha só, abrindo aqui na cidade de Caxias, a mais nova empresa da cidade, Bioterra, agora fazendo parte aqui da cidade de Caxias, uma empresa que trazendo aí muitos produtos naturais, pessoas para um público diferenciado, um público que gosta de balancear a sua alimentação, uma empresa abrindo suas portas hoje, com muitas opções aqui na cidade de Caxias, e há muitas opções aqui, desde suplementos, desde suplementos até produto aqui, a parte de chás, então são todos produtos que focam no bem-estar das pessoas, uma empresa que veio focar num público bem diferenciado em plena pandemia, sendo aberta aqui no município de Caxias, também gerando oportunidades de trabalho. Olha só, muitas opções para que as pessoas fiquem aqui bem próximo ao posto São Francisco, no centro de Caxias, ao lado também do centro de cultura Caxias, e da prefeitura de Caxias, então é uma opção aí que as pessoas têm agora, são muitas, aqui é a pasta de castanhas, olha só, avelã, frutas, muitas opções, cacau natural, farinha, são vários tipos de farinha também, e as pessoas têm, os clientes aí vão ter acesso. Aqui também amendoim, né, amendoim churrasco, amendoim picanha, crocante, são muitas opções também, são muitas opções aqui para... Olha só, aqui, chá preto também, ervas, alecrim também, são muitas opções aqui, a bioterra está abrindo suas portas hoje aqui na cidade de Caxias, com bastante opções. A gente tem muitas opções aqui, e a gente tem muitas... Então aí, você que deseja fazer uma alimentação diferenciada, balanceada, já tem um espaço, já tem um lugar para fazer isso aqui na cidade de Caxias. Olha aí, vamos mostrar aqui também a dona Raiz. Mãe preta. Queria que você falasse aqui da dona Raiz, pode ser? Qual o seu nome? Rita de Caxias. Muito bem, a Rita de Caxias é representante aqui da... E vocês também estão aqui na bioterra, é isso? Isso. Somos representantes da marca dona Raiz, e a dona Raiz... Ela já está há algum tempo já na cidade, essa marca? Já, já está há algum tempo na cidade, e aí a gente veio aqui para somar. Na dona Raiz você vai encontrar de tudo um pouco, mistura para bom, tempero seco, tudo integral a dona Raiz tem, e você vai encontrar aqui na bioterra. Muito bem, ok. Muito obrigado, Rita, Rita de Caxias. Olha aí, são muitas, muitas opções realmente. Olha só. A gente sabe que tem um público realmente bastante diferenciado, né? Aqui a gente tem o vinagre também, né? Tudo muito natural, lembrando. Aqui óleo de porco. Mel também, da Bela Gourmet aqui. Esse aqui é um produto já para quem é vegano, né? Ou seja, quem aposta também nesse novo estilo de vida diferente, também pode. Aqui, olha só. É o cacau em pó. Um dos grandes desafios para quem quer essa alimentação diferenciada é encontrar realmente os produtos. E aqui, nessa empresa nova que está chegando na cidade, a Bioterra, você vai encontrar muita facilidade realmente. Olha só. Geleias também. Pimenta. Tem toda também uma parte de suplementos, né? Como a gente já falou. Cooks também. As pessoas vão encontrar. Então aí, muitas opções aqui na Bioterra, você vai também encontrar. Falar aqui com... Qual o seu nome, por gentileza? O Anderson. O Anderson. O Anderson. Queria que você falasse aí para a nossa audiência, né? Do canal do Júlio Mar Silva. É uma empresa nova que está chegando na cidade. Eu queria que você falasse assim, das opções que vocês têm para poder... E assim, é um desafio grande. É... Lançar, ou seja, um projeto como esse na cidade em um tempo de pandemia também, né? Exatamente. Nós vimos aqui em Caxias, pelo grande potencial comercial que nós vimos aqui nessa cidade, uma oportunidade também, assim, de além de expandir o nosso negócio, né? Uma forma também de facilitar a vida dos caxienses, né? Trazendo a eles a oportunidade, a viabilidade de uma alimentação mais saudável, né? Verdade. Aqui na loja todos podem encontrar produtos veganos, produtos de lactose, As pessoas que têm intolerância a glúten, né? As pessoas celíacas encontram várias opções aqui, né? Além de uma suplementação expectativa, com preços imbatíveis, tá? Todos podem vir aqui e conferir na nossa loja, tá? Muito bom. Temos um atendimento exclusivo para todo mundo, tá? E é isso. Vocês contribuem aqui para um estilo de vida diferente para as pessoas, né? Eu estava vendo que produtos veganos, realmente... Produtos veganos. Ou seja, quem está num processo de transição ao vegetariano, né? Também vai ser atendido, né? Com certeza. Então, tem muitas opções, tá? Desde a alimentação pronta, né? As snacks, tudo vegano, né? Aqui um vegano vai encontrar tudo o que ele precisa. Muito bom. E dizem até que quem quer um estilo de vida diferente tem uma dificuldade, às vezes, de encontrar aquilo, né? Principalmente na nossa cidade, ela não tinha tantas opções. Não tinha opções. Mas aqui vocês estão trazendo um pouco de tudo, né? Sim, um pouco de tudo nós vamos ter aqui, né? Então, aqui vai ser o ambiente perfeito para os veganos. Não sei se você tem de cabeça, mas é possível dizer que vocês têm outros tipos de produtos diferentes aqui. Hoje nós temos mais de 800 itens, né? Olha isso. O mix, né? E assim, nós estamos iniciando hoje, devido à pandemia, com a dificuldade de logística que todo mundo tem encontrado nos últimos dias. Nós estamos iniciando não da forma que a gente pretendia, né? Sim. Mas que nos próximos dias, no decorrer da semana e até o próximo, vai chegar muitas novidades. Tem muita coisa chegando na loja, tá? Claro. E o nosso leque vai aumentar bastante, né? Muito bom. E a cada dia a gente vai estudando a necessidade dos cachetes, né? E trazendo novidades sempre para todos. Ok. Muito obrigado. Olha aí. Essa é a Bioterra. Então, você que está em casa, já pode visitar aqui ao lado do Posto São Francisco e também do Centro de Cultura. Bioterra. Bioterra.